A falta de regras para calcular o reajuste dos planos de saúde coletivos é o principal desafio enfrentado pelos usuários, segundo afirmaram entidades de defesa do consumidor e parlamentares durante a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor. Arthur Rolo, representante do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, cobrou da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a fixação de um teto para os aumentos desse modelo de plano, que hoje atende a grande maioria dos clientes das operadoras. Hoje a gente tem mais de 80% dos consumidores que não têm os seus reajustes regulados, porque nos planos coletivos a ANS não fixa um limite de reajuste. Eu ia já sugerir a título de solução, porque o objetivo dessa audiência pública é trazer soluções, por exemplo, uma limitação dos reajustes de planos coletivos no máximo o dobro dos percentuais fixados pela ANS para os planos individuais. A representante da ANS, Daniela Rodrigues, admite que a regulação dos reajustes dos planos coletivos está entre os objetivos da agência. O que a gente precisa aprimorar? A gente precisa aprimorar as regras de reajuste de planos coletivos, porque reconhecemos que o crescimento da contratação coletiva está sendo feito em grande parte por pessoas físicas. Então, as regras de agrupamento e as regras contratuais fazem parte da agenda regulatória da ANS. Marcos Paulo Novaes, da Associação Brasileira dos Planos de Saúde, disse que os reajustes dos planos de saúde coletivos são feitos levando em conta a divisão dos custos. Os clientes que fazem pouco uso do serviço pagam pelos que utilizam mais a cobertura. De cada 100 beneficiários de plano, um beneficiário vai consumir 30% do que todo mundo pagou. De cada 100 beneficiários de plano, nove deles vão consumir mais de 60% do que todo mundo pagou. O que significa isso na prática? Os outros 91 que estão aqui embaixo, de cada 100 beneficiários, os outros 91, eles só veem o reajuste, só veem a mensalidade, mas eles não veem quem está sendo tratado, quem consumiu a maior parte do recurso, por mais que você tenha a impressão de olha, eu não usei nada e eu tenho um reajuste elevado, por quê? Porque no nosso modelo você tem a cobertura e se você precisar de uma internação, seja ela por Covid ou por qualquer outro motivo de cirurgia, você vai ter essa cobertura, graças aos outros 91 que vão custear esse tratamento. O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, diz que o objetivo da Comissão de Defesa do Consumidor é defender a parte mais fraca nas relações de consumo, sem viabilizar nenhum tipo de negócio. O nosso objetivo sempre é fazer a mediação entre os consumidores e os empresários. O nosso objetivo não é destruir imagem de empresa, de pessoas, pelo contrário. O nosso objetivo é ser um braço apoiador daquele que nessa relação de consumo se torna hipossuficiente, às vezes não tenha uma voz para defendê-lo em relação aos seus direitos juntos às empresas, os fabricantes.